Daquele jeito, pique granfino Ela gosta muito porque sabe que é o Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais Ela não pode me ver que ela manda mensagem Querendo putaria, querendo sucessagem vai Chama no zap que eu fico galodão Mas na hora do prazer mulher, agora me chama de maridão Agora me chama de maridão Então vou catucando, tá buceta botando cheio de tesão Daquele jeito, pique granfino Ela gosta muito porque sabe que é o Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais Ela não pode me ver que ela manda mensagem Querendo putaria, querendo sucessagem vai Chama no zap que eu fico galodão Mas na hora do prazer mulher, agora me chama de maridão Agora me chama de maridão Então vou catucando, tá buceta botando cheio de tesão